Olá, eu sou a Ethel Peternelli daqui de Easy Coach, sou coach de carreira e esse vídeo de hoje ele está sendo dedicado e eu estou querendo fazer esse vídeo de hoje para as mulheres. Não estou discriminando os homens não, mas hoje o feeling eu quero bater um papo com o grupo de mulheres que estão se sentindo infelizes, insatisfeitas profissionalmente. Mas não é especificamente aquele grupo de mulheres que não está alocada em uma atividade profissional ou que não sabe se isso é certo ou não é, não. Eu estou querendo trabalhar com todas as mulheres que estão com o sentimento de que elas não estão fazendo parte de alguma coisa, que estão soltas, mulheres que estão sentindo culpas, uma culpa de que não faz sentido isso que eu estou fazendo. Mulheres que até têm uma remuneração financeira, que têm uma atividade profissional, mas por alguma razão, quando alguém pergunta o que você faz, não bate legal. E essa história que talvez você esteja vivendo é fácil para eu dizer porque eu já vivi isso. Agora, nesse momento, eu estou sentada aqui no meu escritório, na minha mesa, trabalhando com meus equipamentos, com meus instrumentos de trabalho, e existe uma leveza, uma satisfação muito grande. E isso eu não sentia onde eu trabalhava. Eu não conseguia resolver problemas mínimos que surgiam. sempre aquele sentimento de que eu não fazia parte, deslocada. Com os meus familiares, com pessoas amigas, com o meu marido, era uma outra situação. Eu não tinha a sensação de que eu contribuía. Mesmo tendo uma remuneração, mesmo dizendo que eu tinha uma atividade profissional, era um sentimento muito vazio. Você está passando por isso? Eu passei. Há um tempo atrás, eu tive essa coisa do deslocada. Sabe qual é a grande sacada que eu tive? Que isso começou a melhorar na minha vida? E as coisas começaram a ter mais sentido? Primeiro, não se compare. Não compare você com outras mulheres que estão tendo sucesso, que você acha que estão tendo sucesso profissional. Não compare você com ninguém. E não deixe que compare você. Tive esse sentimento. Algumas vezes, eu me lembro que meu marido chegava em casa, dizendo assim, nossa, esposo do fulano passou no concurso, esposo do fulano abriu o próprio negócio, esposo do fulano, nossa, aquela mulher faz isso, naquele momento, eu sei que ele simplesmente estava contando o caso. mas eu sei que a forma como eu recebia, eu me diminuía. Eu me punha muito pequena naquele momento. Poxa, eu não tenho isso para contar. Meu marido não tem isso para contar de mim. Alguém não vai contar isso sobre a Etel. Esqueça. Não compare você, porque você é única. Você é única. Se tiver que comparar você com alguém, compare você com você mesmo. E sempre com uma imagem melhorada de si mesmo. Então, primeira coisa, pare de comparar-se. Isso não vai levar você a lugar algum. Lembre-se que você é única. Só está precisando entender realmente qual é o seu talento, quais são suas habilidades, o que você poderia fazer e não cobrar nada por isso. O que te faz bem. Só precisa descobrir qual é o sentido de você estar aqui, viva, fazendo as coisas que você está fazendo. Só precisa redescobrir aquilo que você sempre soube que seria sua atividade profissional. Fez sentido para você? Porque isso faz muito sentido para mim. Até o meu próximo vídeo.